Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos nesse cerco de Jericó, para as famílias, e muito Deus tem nos falado, muito Deus tem nos orientado, vou repetindo para você os temas que a gente já tratou, primeira semana falamos sobre a grandeza da família, a grandeza da família, depois falamos qual é o destino da família, que é o céu, depois falamos sobre os inimigos externos da família, ontem falávamos sobre o abandono da educação dos filhos, e hoje eu quero falar sobre a lei da fidelidade. Então, hoje eu quero falar mais para casais, tem casais aqui sim ou não? Levante a mão os casais para dar uma olhadinha, isso, vieram para apanhar hoje. E quem não é casado, quer casar muitas vezes, quantos jovens, adolescentes, querem um dia casar, então essa pregação é para muitos, para aqueles que são casados, para aqueles que vão se casar, para quem mora junto também, porque quem mora junto também está precisando ainda dar alguns passos, veja, eu quero falar com vocês hoje sobre a lei da fidelidade. Olha para quem está do seu lado e diga aguenta o rojão, diga para ele aperta os cintos, a primeira coisa que você precisa entender, é que o casamento ele é uno e indissolúvel, uno e indissolúvel, o casamento é uma coisa impressionante, e veja, o casamento, se pensado assim, que ele é indissolúvel, como é que ele vai dar certo numa sociedade tão imatura que a gente tem hoje? O mundo de hoje parece que não está preparado para coisas duradouras, o mundo de hoje não está preparado, muitas vezes a gente percebe isso, para coisas indissolúveis, porque vivemos numa geração onde não tem constância, não tem constância para ler um livro, começa a ler um livro, não chega nunca até o final, tem gente aqui que nunca conseguiu ler um livro, começa, começa e nunca termina, decide fazer uma coisa e não vai até o final, e o que dizer do casamento, quando você se casa, você nunca mais pode separar, quando você casa, o negócio é indissolúvel, deixa eu ensinar para vocês uma coisa importante, nem o Papa pode separar um casamento, ninguém pode, a Bíblia está muito claro, no Antigo Testamento, quando Deus fala, o que Deus uniu, o homem não separa, Jesus repete isso depois, o que Deus uniu, o homem não separe, diga isso forte comigo, o que Deus uniu, o homem não separa, gente, casamento é a coisa mais séria do mundo, casamento é uma coisa muito forte, então tem coisas que a gente entra e não tem mais como voltar atrás, então você que casou, não dá mais para voltar, ah, mas não sabia que era assim, ah, mas não sabia que era assim, era para saber, e a verdade é que você não vai saber de tudo mesmo, a verdade é que o casamento é uma jornada de amor, a verdade é que o casamento é uma jornada de amor verdadeiro, aonde você, porque gente, o que é amor? Amor não é só amar qualidade, amor não é só amar qualidade, Jesus fala, se você ama só as pessoas boas, que mérito tem nisso? Amar é a grande qualidade do amor, é quando você ama pessoas difíceis, é quando você tem que amar aquele que é difícil de amar, portanto, casamento é uma jornada de amor, aonde você vai amar uma pessoa que é legal para você, é por isso que você casou com ela, você gosta dela, você ama ela, alguma coisa te interessou nessa pessoa, mas você também vai chegar uma hora no casamento, que você vai ter que amar ela, mesmo nos limites dela, mesmo nos pecados dela, porque tem muita coisa que você descobre antes, mas tem muita coisa que você descobre depois, é verdade ou não é? Eu não sabia que eu tinha casado com essa traste, eu não sabia que roncava tanto, e eu não sabia que ele não gostava de tomar banho, e no pensamento mundano, no pensamento mundano, eu tenho que morar junto primeiro, para experimentar, para ver se é isso mesmo, e depois a gente vê se casa, não, não adianta, não é isso, isso não é amor, porque quando é amor, preste atenção, quando é amor, você confia, e você se entrega, esse negócio de morar junto, para ver se é, porque você não está nem confiando, você não está se entregando, porque você não confia, você não se entrega para a vida toda, isso não é amor, amor é só, amor real, é quando você confia, amor real, é quando você se entrega, é quando você diz, não, eu assumo você, eu quero você, e vou com você até o fim, aconteça o que acontecer, é por isso que no casamento, você fala, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, com chulé, sem chulé, tudo isso daí, eu prometo, gente, que coisa bonita, é o casamento, você assumir outra pessoa, para sempre, você assumir outra pessoa, para sempre, isso é a coisa mais bonita, que tem, e o detalhe bonito, porque aí depois, o casamento, ele, eu já expliquei isso para vocês, o casamento, ele é uma instituição, desde o livro do Gênesis, o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá a sua mulher, eles serão uma só carne, mas depois vem Jesus, e reitera isso, e eleva o casamento, a matrimônio, a sacramento, é uma coisa muito forte, veja, olha o que acontece, é Deus que une vocês, veja o texto bíblico, o que Deus uniu, o que Deus uniu, Deus une vocês, e depois que Deus une, não tem como separar, existem algumas criancinhas, que elas nascem grudadas, uma na outra, já viram isso, se há mesas, que fala, se há mesas, se há mesas, se há mesas, elas nascem grudadas, uma na outra, então, onde uma vai, a outra tem que ir atrás, uma quer brincar para lá, a outra tem que brincar para lá, uma quer brincar para cá, vai ter que brincar para cá, onde uma está, a outra tem que ir atrás, é triste de ver, com essa situação, é doença, mas eu diria, que o casamento é isso aí, é vocês grudados no outro, para onde um vai, o outro vai atrás, há uma união, que eu quero que vocês entendam, nessa homilia, diga comigo desde já, o casamento é uma união, indissolúvel, indissolúvel, de corpo, e de alma, aqui que está a coisa, que muita gente não entende, é de corpo e de alma, está entendendo sim ou não? quem está com o marido, com a mulher, já dá uma olhadinha, fala com ela, é até o final, é até o fim, a única coisa, que pode separar vocês, é o que? a morte, e como eu sempre digo, não pode matar, porque existe um mandamento, dizendo para você, não matarás, ainda mais para ficar livre do outro, não matarás, que ninguém caia, nessa tentação, que é o que acontece, muitas vezes, o casamento é um uno, casamento é indissolúvel, eu quero mostrar, algumas passagens bíblicas, que talvez vocês não conhecem, que vai falar do casamento, lá no antigo testamento, só para vocês entenderem, a seriedade, que é um casamento, amém? eu vou abrir para vocês, em, em êxodo capítulo 20, vocês não precisam abrir, êxodo capítulo 20, versículo 14, e lá no êxodo, diz assim, não cometerás, adultério, então, isso é uma coisa, que está lá no êxodo, o que é o adultério? é quando você quebra, essa união, você é uma só carne, se você se une, com outra pessoa, isso é adultério, você casou com essa mulher, se você se une, com outra pessoa, adultério, você casou com este homem, se você se une, com outra pessoa, adultério, então, isso está, desde o livro do êxodo, isso aqui, eu estou lendo, os dez mandamentos, de Moisés, ok? depois, Levítico, Levítico, capítulo 18, versículo 20, não darás, ou melhor, não dormirás, com a mulher, do teu próximo, contaminando-te, com ela, quer mais claro que isso? não dormirás, com a mulher, do teu próximo, com o homem, do teu próximo, contaminando-te, com ele, com ela, isso aqui é lei, está aqui na Sagrada Escritura, o adultério, naquela época, era tão grave, aliás, até hoje é grave, é que as pessoas perderam, o sentido da coisa, mas na época, era tão grave, que quem era pego, em adultério, era punido, com a punição, sabe do que? de que? de morte, se você fosse pego, na cama do outro, morria, Levítico 20, olha o que está escrito, Levítico 20, 10, se um homem, cometer adultério, com uma mulher, casada, com a mulher, do seu próximo, o homem, a mulher, adúlteros, serão, punidos, de morte, e está na sua Bíblia, lembra daquela mulher, que foi pego em adultério, com Jesus, que que eles estavam na mão, com pedras nas mãos, para apedrejar, e você acha, que ela ia sobreviver, apedradas, de tanta gente, olha o apedre, olha como que era, punição, para quem era pego em adultério, só para vocês, verem que a coisa, era séria, último texto, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, se se encontrar, um homem, dormindo, com uma mulher, casada, todos os dois, deverão morrer, o homem, que dormiu, com a mulher, e esta, da mesma forma, assim, tirarás, o mal, do meio de ti, então, a coisa, era severa, a coisa, era bruta, era punição, de morte, eu não estou falando, que hoje, nós temos que fazer assim, porque, a gente, nós sabemos, que não é assim, que se trata, o pecador, a igreja, foi nos ensinando, a misericórdia, hoje nós temos, um confessionário, mas é importante, a gente entender, como esse pecado, é um pecado grave, eu quero que você, entenda isso, o pecado do adultério, é um pecado, grave, diga comigo, o pecado do adultério, é um pecado gravíssimo, é um pecado gravíssimo, então, esses textos, que eu acabei de ler, para vocês, que falam, que quem era pego, em adultério, ia morrer, se fosse pego, então, revela, que é uma coisa, muito grave, e por que, que eu começo com eles, para mostrar, que a geração de hoje, já não encara, esse pecado, como um pecado grave, a prova, é que hoje, em podcast, é comum, os artistas, estarem falando, que eles, têm um relacionamento, aberto, entre eles, ó, artista, publicamente, falando, em podcast, para a sua criança, ver, para os seus filhos, verem, artistas, renomados, cantores, renomados, que falam abertamente, não, se meu marido, ele quer ter outra mulher, e ele está feliz com ela, faz tudo, a três, a quatro, a dez, e não tem problema, se a gente concorda, é assim que hoje está, o que eu quero dizer com isso, o adultério, virou algo normal, virou algo, uma fantasia, aceita, e o pior, é que quando a gente escuta, a gente não se indigna, esse é o pior também, não é só aquele, que está falando, que é complicado, o pior é quando a nossa geração, escuta, e não se indigna, quando a gente começa, a achar que as coisas, são normais, agora eu quero que você, entenda uma coisa, qual é o processo, que eles fazem, para fazer, com que você, não se indigne, eles precisam fazer, com que você, acostume-se, com aquela situação, e eu vou só dar um exemplo, o jeito que eles fizeram, a gente se acostumar, com o adultério, eu vou dar um exemplo, é com as famosas novelas, qual novela, que nunca teve um adultério, toda novela, tem um adultério, sim ou não, sim ou não, quantas novelas, você já assistiu na vida, normalmente não, eu já fui noveleiro, também, já contei esse testemunho, para vocês, eu assistia, meus nove anos, era um noveleiro, de primeira, mas com dez anos, já deixei, em dez anos, já entendi, que aquilo era porcaria, para a minha vida, mas toda novela, que eu assistia, daquela época, todas tinham adultério, o que eu quero dizer, com isso, é assim que eles vão fazendo, a gente se acostumar, com a situação, e a gente não se indigna mais, a gente começa a ver adultério, ou ver adultério na novela, ver adultério no filme, ver adultério na série, ver adultério em tudo que é lugar, e adultério para a gente, não é mais nada, olha o que era no passado, era crime, morte, ofensa, ofensa a dignidade, da outra pessoa, ofensa a dignidade matrimonial, coisa séria, não mexa com isso, amém? ficou claro, sim ou não? sim. o império romano, foi um dos impérios, que fez a família, ser destruída, muito divórcio, muita destruição, imoralidade desenfreada, porque quando não se leva a sério, o casamento, veja, eu estou falando de um império, que caiu, eu estou falando de um império, que ruiu, o império romano, foi um dos impérios mais fortes, que já existiu, e este império caiu, porque não valorizou família, e não valorizou casamento, eu já preguei isso para vocês, quando não se valoriza família, quando não se valoriza casamento, a cidade cai, o império cai, o país desmorona, e eu vou dizer para vocês, a gente mora no Brasil, mas só você dar uma voltinha pelo mundo, e você vai ver que tem país desmoronando, porque não valorizou família, e não valorizou casamento, tem países aí, que tem mais gente de outro país, que habita lá, do que os próprios, pessoas daquele país, as pessoas do próprio país, a gente vai lá, e só vê cabecinha branca, já estão todos velhinhos, jovens, crianças, não tem, por quê? porque não valoriza casamento, não valoriza família, é a lei da natalidade, não ter filhos, não ter casamento, não ter família, só que se você não tem filhos, se você não tem família, se você não tem casamento, meu filho, você não perpetua a espécie, não tem como, esse país vai desmoronar, esse país vai cair, e isso já está acontecendo, e países que a gente tem hoje, daqui a pouco, a porcentagem vai ser mínima, de pessoas daquele país, e você vai ver, aquele país que é chamado tal, vai ter pessoas de outro país, habitando lá, hoje já a gente já vê isso, quando não se valoriza o casamento, quando não se valoriza a família, a sociedade desmorona, a restauração da dignidade da família, e do casamento, depois do império do romano, é um grande mérito da igreja católica, é o grande mérito do cristianismo, porque o cristianismo conseguiu fazer florescer as famílias, o cristianismo conseguiu fazer florescer as famílias, e nós vivemos auges da família, nós vivemos auges do casamento, o cristianismo contribuiu muito com isso, a fidelidade conjugal, é um grande tesouro, é um grande tesouro que você precisa guardar, a fidelidade conjugal, é aquilo que te protege da inconstância, porque somos inconstantes, a fidelidade conjugal, faz você ser constante, a mesma mulher, o mesmo homem, a mesma mulher, o mesmo homem, isso faz com que você seja constante, eu diria que a fidelidade conjugal, é a base do seu lar, ora um casal que perde a fidelidade um ao outro, esse lar vai cair, esse lar vai cair, e eu sei que essa pregação vai ser difícil para muita gente, porque no seu casamento, já houve adultério, e para você vai ser difícil escutar tudo isso, mas você vai ser uma prova concreta, do que eu estou pregando, você vai ser uma prova concreta, de que tudo que eu estou falando é correto, de que o adultério estraga o casamento, e estraga a família, destrói, é terrível, a infidelidade conjugal, na vida do casal, porque isso vai destruir, é terrível, a infidelidade conjugal, para os filhos, porque isso destrói os filhos, quando os filhos descobrem também, quantas vezes, o filho descobre a traição do pai, o filho descobre a traição da mãe, como isso é difícil, e mesmo que não descubra, mas, isso vai estragando o casamento, isso vai esfriando aquele casal, a falta de fidelidade, vai gerando suspeita, vai gerando reprovação, vai gerando desconfiança, então gente, é terrível, quando uma das partes, entra na infidelidade, a outra parte, começa a desconfiar de tudo, é assim ou não é? quem que você está falando? quem que está aí no seu celular? agora bloqueou o celular, mudou a senha de celular, e aí desconfia de tudo, chega atrasado, onde você estava? como houve uma traição, como houve sextuações, às vezes há desconfiança, gente, a infidelidade, ela destrói, ela arrasa, então preste atenção, o demônio vai querer colocar infidelidades, o demônio vai fazer de tudo, para você ser infiel a sua esposa, o demônio vai fazer de tudo, para você ser infiel ao seu esposo, porque é um jeito muito fácil, de destruir seu casamento, é um jeito muito fácil, isso acontece comigo que sou padre também, porque eu também tenho que ser, vocês pensam, eu tenho uma esposa gente, eu tenho uma esposa, a minha esposa se chama, igreja católica apostólica romana, eu casei com a igreja, e a ela eu tenho que ser fiel, e para um demônio destruir um sacerdote, basta que esse sacerdote seja infiel à igreja, então por exemplo, se eu sou padre, eu fiz voto de castidade, se eu for ter relacionamento com uma mulher, eu estou sendo infiel à minha igreja, eu fiz voto com ela, eu fiz uma promessa com ela, e é um jeito fácil, de o diabo me destruir, o diabo para destruir o seu casamento, ele quer que você seja infiel, e o pior que o mundo de hoje, canta infidelidade, eu fico vendo as músicas sertanejas, de hoje em dia, que absurdo, e aí o povo canta, eu não vou nem cantar as músicas aqui, senão vocês começam a cantar junto, e os artistas me processam, mas aí, pelo amor de Deus, vivemos numa geração, onde as músicas de hoje, as sertanejas por exemplo, são profanas, são apologia a adultério, e o povo cantando, adultério, adultério, e vocês estão e estão, veja gente, quando eu canto uma música, de Deus dentro da minha casa, eu trago a força daquela letra, para minha casa, você está clamando lá, Espírito, Espírito, o que está vindo para sua casa? Espírito Santo, aí você está lá, eu te levantarei, filho amado, filho, o que você está trazendo para sua casa? Amor de Deus, agora você está lá no sertanejão, adultério, traição, pá, 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 o que você está clamando para sua casa? Adultério, traição, a boca fala do que o coração está cheio, diga comigo, a boca fala do que o coração está cheio, se você me colocar uma música de adultério, eu não conseguirei cantar com você, porque a boca fala do que o coração está cheio, e meu coração não consegue cantar esse tipo de coisa, não consigo, agora se você consegue cantar música de infidelidade, se você consegue cantar música de adultério, se você consegue cantar essas músicas, é porque o teu coração, no fundo, já se adaptou a essas coisas, o seu coração está cheio dessas coisas, e com essa pregação, talvez você vai descobrir as suas pequenas infidelidades, porque uma das coisas que eu quero trazer nessa pregação, é que infidelidade não é só ir para a cama com alguém, e talvez você já tenha pequenas infidelidades, e as pequenas infidelidades, podem te levar, um dia, a grande infidelidade, ser fiel, é um dom de Deus, a Bíblia diz que Deus é fiel, a Bíblia chega a dizer que eu posso, eu posso ser infiel, mas mesmo que eu seja infiel, Deus permanece fiel, o que dizer também daqueles, isso é normal, a gente vê isso direto, porque a mulher foi traída, ela nunca traiu, ela foi traída, agora porque foi traída, ela fala, eu agora vou trair também, quantas vezes isso já aconteceu, ou seja, eu quero pagar com a mesma moeda, aquilo que eu critiquei nele, aquilo que eu, aquilo que eu condenei nele, agora eu estou fazendo, o mesmo eu que eu condenei, agora eu também o faço, o divórcio, é o próximo passo, que muita gente vai atrás, depois de uma traição, depois de um adultério, as pessoas vão muitas vezes procurar o divórcio, o que a igreja, preste atenção no que eu vou dizer, o que a igreja jamais aceitará, a igreja não aceita o divórcio, dá para entender isso, diga comigo, a igreja não aceita o divórcio, e por que a igreja não aceita o divórcio, porque o Papa é chato, porque o Papa é retrógrado, porque o Freijilson, gente, às vezes a pessoa bota a culpa em mim, eu levo um monte de culpa, não, Freijilson é radical, Freijilson não sei o que, Freijilson diz para o Papa, eu falo, meu filho, eu só estou lendo o Bíblia para você, você na verdade não gosta de Cristo, na verdade você não gosta da palavra, na verdade você não gosta da verdade, na verdade você não gosta da verdade, porque se eu estou falando de divórcio, não é palavra minha, não fui eu que inventei isso, não fui eu que inventei, que você tem que casar, e ficar só com essa pessoa, não fui eu que inventei, que não existe divórcio, não fui eu, agora eu sou um padre, para falar da palavra de Deus, e vou falar da palavra de Deus, para você, eu vou, porque eu nasci para isso, porque eu me ordenei para isso, você gosta e você não gosta, e se outro, e se outro chegar para falando para você, que o divórcio pode, ele está errado, por quê? E por que ele está errado? Porque ele não está de acordo com a palavra, Freijilson, mas de onde você tirou isso? está aqui, é só ler, Mateus 19, eu não vou ler, porque senão a pregação fica de três horas aqui, Mateus 19, pergunta para Jesus, pode o divórcio Jesus? Jesus fala, não, não, eu vou resumir o diálogo, não, ah, mas Moisés permitiu o divórcio, não, Moisés permitiu o divórcio, por causa de outra coisa, mas não era para ser assim, então eu não aprovo o divórcio, e aí é por isso que Jesus depois fala, o que Deus uniu o homem, não, separe, Jesus fala, divórcio é só se o matrimônio for falso, divórcio é em casos gravíssimos, eu vou dar um caso grave, por exemplo, uma mulher que apanha dentro de casa, um marido violento, que pega a faca, que bate, que bate fisicamente numa mulher, isso daí não é, isso daí, isso daí, é outra coisa, isso é caso de polícia, isso de casamento não vai para frente mesmo, e a igreja vai te ajudar, aliás, se há uma mulher, eu digo mulher, porque agora o homem é o mais forte, e o homem é o mais forte, é um bobão, e é um monstro, porque um homem batendo uma mulher é um monstro, é um monstro, e quantas mulheres estão nessa situação por medo, não conseguem sair, quantas vezes eu já recebi fotos de mulheres sangrando, meu marido acabou de me bater, sangrando, e ela tem medo, ela não tem coragem de sair daquela situação, essa situação é triste, essa situação é diferente, isso é diferente, é um homem violento, então quando eu falo, que não pode divórcio, eu também não estou dizendo de casos extremos, isso é um caso extremo, que envolve polícia, e tem que sim haver separação, para proteger esta mulher, aliás, por que que Moisés permitiu o divórcio lá atrás, era justamente por isso, numa época, aonde havia situações, aonde a mulher era oprimida, aonde a mulher apanhava, e como é que liberta essa mulher desse homem, a única forma é o divórcio, então neste caso, toleramos o divórcio, para defender essa mulher, que está apanhando dentro de casa, é claro que a igreja não quer, que você apanhe dentro de casa, você não casou para apanhar, nenhuma mulher casou para falar, agora vou apanhar do meu marido, pode me bater a vontade, não, você conheceu um lado, que você desconhecia, a qual é muito sério, então eu estou falando de uma coisa muito séria, e se você que está me escutando, mulher sofre isso, você precisa de ajuda, você precisa procurar um padre, você precisa procurar a polícia, você precisa de ajuda, você precisa sair desta situação, amém, sim ou não? cada caso é um caso, agora, por que o povo hoje quer divórcio? por qualquer coisa, eu não sinto mais nada por ele, eu não sinto mais nada por ela, e o que que tem? arrasar o seu, qual é o problema? quem disse para você que amor é sentimento? ou você achou que, porque quando vocês casam, é bonito, eu caso as pessoas, né, sábado agora vou casar um, aí casa, ai, aí você vê o respiro, eu prometo, te amar, te respeitar, ai, ai, chora, ai ela entra, ela entra, você está bonita, você está tão bonito, e depois vai, você acha que vai ser assim para sempre? não é, depois vai entrar no dia a dia, gente, o que vocês vivem, um padre também vive, tá, porque o padre, ele chega no seu primeiro dia de padre, sua primeira missa, é tipo o padre Pio levantando a missa, a hoste, ele se emociona, ele chora, e tal, e ele vai, a missa, é o altar, eu, eu, gente, ele fica procurando gente para confessar, o padre que acabou de, eu quero atender minha primeira confissão, quando você aparece para ele, ele fala, uau, o meu primeiro penitente, dá um ano, é missa todo dia, é o mesmo rito, os pecados de vocês, é tudo o mesmo, é tudo o mesmo, não tem diferença, o rito é o mesmo, os pecados é o mesmo, é tudo o mesmo, eu estou falando da nossa vida, para vocês entenderem que é a mesma coisa, e eu quando, eu me adernei padre, eu sentia isso aqui, vai passando o tempo, eu já não sinto mais, mas eu não posso ficar, eu padre agora, eu não posso ficar preso aos sentimentos de uma missa, eu tenho que entender quem eu sou, o que que Deus me fez, eu tenho que entender o que que eu estou celebrando, por que que eu estou celebrando, então eu celebro com amor, e amor não é sentimento, eu celebro com devoção, e devoção não é sentimento, eu celebro com adoração, e adoração não é sentimento, eu sei por que que eu estou neste altar, e desde que eu me ordenei padre, missa todos os dias, sentindo ou não sentido, sentindo cansado ou não cansado, eu celebro o sacrifício da missa, todos os dias, por que eu sei quem eu sou, para que que eu nasci, e qual a importância disso para o mundo, eu estou falando isso de nós, mas aplique a você, aplique a você, você não vai sentir mais, você não vai sentir mais prazer, você não vai mais sentir sentimento, desculpa, você não vai sentir mais atração, muitas vezes por aquele corpo, você não vai mais sentir atração, por aquele rosto, mas amor, é mais do que tudo isso, desculpa, agora vou no eixo, por que que você quer adulterar, por que que entra o pecado do adultério, por que agora, quando você quer adulterar, entrou as paixões, e você na verdade, quer um rosto bonito, quer um corpo bonito, na verdade você quer carne, você está carente, você quer um diferente, e o diabo é tão sujo, eu já vi vários casos desses, vários, o diabo é tão sujo, que quando a pessoa adulterar, fica até cega, porque há casos, que a mulher do homem, é mais bonita, que a outra que ele foi, você olha assim, e fala, não acredito, a sua esposa, é a coisa mais linda do mundo, ele troca por outra, até cegar o diabo cega, humanamente falando, e é só aventura, é só aventura, e depois ele já desiludiu dessa também, por claro, o diabo é aquele que brinca com a gente, o diabo é aquele que brinca com as nossas emoções, o diabo sabe que a nossa fraqueza, é os nossos sentimentos, o diabo sabe que a nossa fraqueza, é as nossas emoções, o diabo sabe que a nossa fraqueza, é a nossa carne, gente, não é fácil, não é fácil ser um padre fiel, não é fácil ser um marido, e uma mulher fiel, verdade não é, ainda mais no mundo, que a gente vive hoje, porque no mundo antigo, as mulheres andavam tudo vestidas, os homens tudo vestidinho, no mundo de antigamente, não tinha um outdoor, no mundo de antigamente, nem televisão tinha, nem internet tinha, eu, Freigius, com 36 anos, via a internet nascer, eu, eu com 36 anos, tinha uma época que não tinha internet, ou seja, eu vi, eu peguei o, a transformação, então, para nós, para essa geração nossa, está muito mais complicado, porque você anda na rua, as mulheres estão tudo peladas, você anda na rua, os homens tudo pelados, você anda na rua, é hot door para tudo que é lado, você anda na rua, é difícil, olha para quem está do seu lado, a situação está feia, diga para mim, tem que vigiar, o conselho é, vigia e ora, toda hora, meu filho, vigia a hora, porque quando você menos esperar, o diabo diz a palavra, que rodeia ao teu redor, 24 horas por dia, como um leão que ruge, procurando a quem, devorar, até os cabeça branca, tem que tomar cuidado, porque cai na ilusão, de que velho não tem mais nada, não tem, não tem, não tem, não tem, os velhos tem que tomar cuidado em dobro, porque está mais perto de morrer, é, estou falando, brincando, para dizer que ninguém está livre, ninguém, todo mundo tem que se cuidar, a melhor coisa, o maior presente, que você pode dar para o seu casamento, o maior presente, que você pode dar para a sua mulher, o maior presente, que você pode, porque às vezes você dá carro, às vezes você dá isso, daquilo, o maior presente, você pode dar para a sua mulher, o maior presente, que você pode dar para o seu homem, e o maior presente, que você pode dar a Deus, nesse casamento, é sendo fiel, até a morte, fiel. Isso é o maior presente que você pode dar. Sabe de você poder dizer, olha, eu não te dei presente, mas eu te dei minha fidelidade, eu te dei o meu amor, isso é o maior presente que você pode dar. Fidelidade. Eu acho tão bonito, acho fantástico. Quando o homem casa com uma mulher linda, maravilhosa, um corpo lindo, maravilhoso, e de repente essa mulher pega uma doença e ela perde toda a beleza que ela tem. E aquele homem fala, eu não vou te deixar, eu prometi te amar na saúde e na doença. E aquele homem começa a cuidar de uma mulher paralítica, de uma mulher doente. Isso é a coisa mais linda. Alguma pregação, já falei para vocês, eu tenho um amigo que a gente, ele dormia todo final de semana na minha casa e a gente tinha se programado para ir para Canção Nova e na véspera de a gente ir para Canção Nova, ele foi correr na rua, ele era bonito, corpão, físico forte, ele sofreu um acidente, quebrou um osso da coluna e ficou tretaplégico. Tocava violão, cantava, não pôde mais mexer os dedos, não pôde mais mexer as pernas, precisou, trouxemos ele para dentro de casa, cuidamos minha mãe, meu padrasto, eu, todo mundo cuidou dele por dois anos, fazendo fisioterapia, cuidando, fazendo sonda para fazer xixi, indo levando no banheiro para fazer cocô, tudo, não fazia mais nada sozinho. Os médicos falavam que ele nunca poderia ter filho naquela situação, porque nem xixi ele conseguia fazer sozinho, a não ser por sonda. Foi crescendo, foi amadurecendo, continua do mesmo jeito, não mudou nada os movimentos, aprendeu a fazer algumas coisas sozinho e tal, deu uns anos atrás, e aí casou, casou. E tem um filho lindo, tem um filho lindo. Eu vi a esposa dele pela primeira vez, fui para Fortaleza o ano passado, vi a esposa dele pela primeira vez, depois de mais de dez anos, e eu elogiei ela. Eu falei, minha amiga, eu quero elogiar o teu amor, sabe por quê? Porque você não amou ele, porque eu conheci o jeito que ele era, bonito, um corpo forte, eu conheci ele assim, você não. É a mulher, gente, eu estou falando da mulher que casou com esse homem, ele na cadeira de rodas. Isso é amor. É a pessoa que vê mais a alma do que o corpo. A maior beleza está na alma e não no corpo. A prova é que o corpo envelhece e toda a sua beleza vai embora. O cabelo cai, a barriga engorda, enruga tudo. Pode fazer plástica, pode fazer o que você quiser, tem gente que vai ficando cada vez pior, quanto mais mexe, fica pior. Eu sou daquele que deixa do jeito que Deus fez, que está bom. Deixa do jeito que Deus fez, que está bom. A beleza maior está na alma, gente. Quem fica muito apegado ao externo, vai, vai sofrer. Aqui eu já dou um grande conselho. Marido, se você ficar preso só ao corpo da sua mulher, um dia você pode adulterá-la. Mulher, se você ficar preso só ao externo do seu marido, um dia você pode adulterá-lo, porque isso vai te cansar, isso não vai mais te trazer desejos e outra pessoa vai te trazer mais, isso é normal. A fidelidade deve ser de corpo e espírito, corpo e espírito. Então, você tem que entender que, você casou com a alma dessa pessoa também, entendeu? Você casou com a alma dela. Gente, olha o problema de você se relacionar com outra pessoa. Você então coloca dentro de, vocês são um só. Aí você coloca uma outra pessoa nesse meio, você começou a se relacionar com uma outra alma que não lhe pertence. No mundo espiritual, isso é terrível. Você se começou a se profanar, você começou a se prostituir. Isso vai trazer consequências para a sua vida espiritual. Terríveis, terríveis. E nunca se esqueçam que a Bíblia também diz, lá em Gálatas, que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Lembra que aquela mulher que Jesus se encontrou com ela no poço de Jacó, parece que Jesus foi lá só para encontrar aquela mulher. Diz a Bíblia até a hora que ele estava lá, era meio dia. A hora que, meio dia era a hora que aquela mulher aparecia. Então Jesus foi lá só para encontrar aquela mulher. E quando Jesus começa a conversar, aquela mulher não queria conversar com ele. Era samaritano, ele era judeu. Samaritão não conversava com o judeu. Começou a bater papo, Jesus chama a conversa. Dá-me de beber, tal, tal. Mas quem é você para me pedir de beber, tal, tal. Aí Jesus começa a falar para ela, eu tenho uma água para te dar, que se você beber, você nunca mais voltaria aqui para beber. Ah, por acaso você é maior que nosso pai Jacó? Olha filha, eu tenho uma água que você beber, se você nunca mais ia ter sede. Então ela diz, então eu quero dessa água. Aí Jesus começa. Se você quer da água do Espírito. Se você quer a água da felicidade que eu tenho para te dar. Vai lá chamar o teu marido e volta aqui. Olha a pergunta de Jesus. Porque nós vivemos num mundo de hoje, onde é assim, Deus é amor. Deus é amor, sim ou não? Sim. Top, perfeito. Só que como é que o mundo entende isso? Não importa o que você faça, Deus é amor. Deus aceita você do jeito que você é. Continua pecando que não tem problema nenhum. Mentira. Não acredite nisso. Não acredite nisso. Que Deus é esse que não pode mudar minha vida? Eu só acredito num Deus que pode mudar minha vida. Na verdade, esse Deus que pregam aí, é um Deus fraco, é um Deus covarde, é um Deus mentiroso. Porque é um Deus que não muda a vida de ninguém. Ora, que Deus é esse que não muda a vida de ninguém? Você fica a tralha que você tiver. O Deus que eu, Fregius, conheço e prego para vocês, é o Deus que te encontra no pecado, te ama no seu pecado, te ama do jeito que você é, acolhe você do jeito que você é, não te condena, mas também te transforma, e faz você abandonar a vida errada, e vir para o caminho dele, e vir para o caminho dele, ter uma vida nova. Por quê? Por quê? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Ninguém é feliz num pecado. Diga comigo, ninguém é feliz num pecado. Ninguém é feliz num pecado. Então, Deus não quer te deixar no pecado, porque no pecado você não é feliz. Ninguém é feliz num adultério, minha gente. Se eu encontrar, se você me falar, Frei, estou num adultério, eu vou te fazer sair desse adultério. Eu vou, eu vou, mesmo que você me diga, mas estou bem com ele. Não, você não está bem. Você pode estar bem, economicamente falando. Você pode estar bem com as suas paixões, mas você não está bem na tua alma. E se você não está bem na tua alma, você não está bem coisíssima nenhuma. Eu quero te tirar da adultério, para que você seja feliz. Para que você vá para o céu. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Está entendendo, sim ou não? Sim. Ai, 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 vou ter que falar. Cheguei no ponto neuvrágico. Posso falar? Pode. Pode? Pode. Pode falar? Você casou na igreja. Casou na igreja. Aí, por algum motivo, você separou. Divorciou. Não teve a nulidade matrimonial, porque em muitos casos, você vai à igreja, vai à sua diocese, eu quero averigar o meu casamento, para ver se há possibilidade de uma nulidade matrimonial. Tal. Ai, a pessoa não fez isso. Ela já casou na igreja. Porque, gente, outra coisa que você precisa entender, casamento é só na igreja. Casamento civil, não é casamento. Para nós. Não vale de nada. Veja que o casamento civil é aquele onde você faz um contrato, aonde você está dizendo até assim, assinalar os documentos falando, se a gente se separar, metade é meu, metade é seu. É isso ou não é? Você já está pensando na separação? Isso não é casamento. Não pode ser casamento assim. Se você já está pensando na divisão de bem, se você já está pensando na separação, isso não é casamento. Portanto, a gente é o casamento dos homens. É o casamento civil. Que a igreja pede para você casar, para cumprir uma lei do mundo. Mas o casamento verdadeiro é somente na igreja. Então, vamos lá. A pessoa casou na igreja. Aí, por algum motivo, ela separa, ela divorcia. Ela não buscou a nulidade. Aí, o que aconteceu? Ela se apaixonou por outra pessoa. Eita, eu estou falando o que eu posso falar, porque aqui, talvez é a vida de muita gente. Ela se apaixonou por outra pessoa, e agora ela se juntou com outra pessoa. Ela vai poder casar? Ela vai poder casar? Por que que ela não pode casar? Porque casamento é uma vez? Até a nulidade matrimonial, não é que a igreja está anulando o casamento. A igreja, quando dá a nulidade, ela está dizendo que aquele casamento nunca existiu. É diferente. Houve um erro, em algum momento, por exemplo, ela casou fugida de casa com medo dos pais, ou não sei o que, papapá, casou por ela, ele nem amava a pessoa, casou por causa disso. Pronto. A igreja vai falar, não, esse casamento é nulo, esse casamento não existiu. Não foi por amor, foi por medo que você saiu de casa. Então, a nulidade matrimonial, a igreja, então, reconhece que aquele casamento nunca existiu. Portanto, é por isso que a pessoa pode casar. Amém? Está entendendo sim ou não? Amém. Então, a pessoa casou na igreja, ela não buscou a nulidade matrimonial, ela se juntou com outra pessoa. Eu pergunto a vocês, qual é a situação desta mulher ou deste homem? Qual é a situação dele? A Dutéria. Eu estou te explicando, porque eu estou dando nome ao pecado que você está vivendo, que talvez você esqueceu, que o pecado é grave. Eu não estou falando isso para te condenar. Pelo contrário. Eu estou falando isso para te ajudar, porque tem jeito de resolver sua situação. Para todo caso, tem jeito. Você só precisa querer, você só precisa se abrir e você precisa buscar um bom padre para isso. Você tem que ir atrás de um bom padre e dizer para ele, padre, eu vivo numa situação de adutério e eu quero que o senhor me ajude a sair dela. Não sei o que eu tenho que fazer, mas eu quero que você me diga o que eu faço para sair dessa situação da Dutéria. Aí um bom padre vai te ajudar a sair dessa situação. Porque eu não posso falar aqui porque cada caso é um caso. Eu não posso jogar aqui uma lei para todo mundo e falar, faça isso, porque eu não sei o teu caso, eu não sei a tua história de vida. Eu precisaria te ouvir para entender o que você tem que fazer. Porque cada caso é um caso. Olha para quem está do seu lado e diga, está entendendo ou não está entendendo? Diga comigo, a coisa hoje está séria. O pessoal começou até me olhar diferente já. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu como padre sou aquele que tenho que pregar o casamento. Eu como padre sou aquele que tenho que pregar o fim do divórcio. eu como padre sou aquele que tenho que pegar o fim do adultério. Ora, se eu como padre não pregar isso, quem vai pregar? E toda vez que eu prego, eu prego e prego mesmo. Por quê? Porque os testemunhos que eu tenho recebido são lindos. São lindos de gente que está saindo dessa situação e está casando, está resolvendo a vida. São inúmeros. Eu vou continuar falando. Porque de quando em quando a gente encontra. você não pode falar disso. Mas se eu não falar quem vai falar? Se eu sou padre. Se eu que sou padre não posso mais falar que o povo pode casar. Quem é que vai falar? Porque se a gente entrar não, não, fica do jeito que você está. Se os padres não abrirem a boca para falar, o povo não vai casar. Eu me lembro de uma igreja que eu fui pregar e eu preguei sobre isso e o padre falou do final da missa e falou, Frei, eu não sei se meu povo volta aqui depois dessa pregação sua. porque aqui todo mundo mora tudo errado. Tudo que você falou aí é a vida deles. No outro ano eu voltei e ele falou, Frei, aquela pregação foi o ano que eu mais tive casamento na minha paróquia. O ano que eu mais tive de casamento é isso, se não ele falar, quem vai falar? A mídia vai falar? Não vai. Amém? Amém. Preste atenção. é infiel aquele que mesmo sem sair de casa, mesmo sem deitar na cama de outra pessoa, ama outro homem e ama outra mulher com o seu coração. a fidelidade ela deve ser completa e absoluta. Veja, agora eu vou entrar um pouquinho mais profundo, por quê? Quando Jesus vai falar do adultério, eu li para vocês o Antigo Testamento, o que o Antigo Testamento está falando? Se deitar na cama com o outro adultério, não é assim que estava escrito lá? Se deitar na cama, o que Jesus está querendo? O que o Antigo Testamento está falando? se houver sexo, se houver entrega a um a outro corpo que não é o da sua mulher, que não é o do seu esposo, você comete adultério. Aí vem Jesus. Vocês ouviram o que disseram lá atrás? Não pecarás contra adultério, não cometerás adultério, eu porém vos digo. Quem é que está falando? Jesus. Aquele que olhar para a mulher do próximo, para o homem do próximo e desejar no seu coração, já cometeu adultério. Ai, 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 agora azedou de vez. Diga-me agora azedor de vez. E aí, E aí, eu não sei se você está entendendo. antigamente era só se deitasse na cama com o outro antigamente era só se fizesse sexo com o outro agora Jesus está falando que se você olhar e desejar, não é só olhar, também tem que desejar aí você também está adulterando Jesus afrouxou mas o que Jesus está falando é muito importante Jesus está falando que a infidelidade começa no coração ora se você está olhando para uma outra pessoa e se você está desejando estar com ela significa que você já não está mais com o seu cônjuge significa que o seu coração não está mais com o seu cônjuge significa de fato que você está traindo você não tem olhos mais para sua esposa veja, a pessoa que está olhando para a do outro não tem olhos mais para o seu esposo não tem olhos mais para sua esposa ela está com o coração em outra pessoa ela está com olhos em outra pessoa mesmo que não tenha a oportunidade de chegar às vias de fato mas está com o coração em outro está com o olhar em outro e isso para Jesus é adulterio também então você, veja o segredo é vigiar e orar mesmo por quê? porque lá no seu trabalho você pode estar adulterando só porque você está desejando alguém do seu trabalho você está desejando você olha demais você olha e contempla você olha e deseja e você quer aquilo e você quer aquela pessoa e se aquela pessoa te der brecha ainda você vai chegar às vias de fato é questão de tempo por isso Jesus está nos ensinando o quê? que para ser fiel eu também tenho que ser fiel nos meus olhos diga comigo eu também tenho que ser fiel nos olhos eu também tenho que ser fiel nos olhos eu também tenho que ser fiel no coração então não adianta estar deitado com o seu marido e estar com o coração com outra pessoa lá dentro não adianta estar deitado com o seu esposo com a sua esposa mas estar com os olhos em outra mulher em outro homem isso também se você deseja isso isso também é adulterio isso é agressivo eu sei mas não é invenção minha foi o teu Jesus que falou e com isso Jesus está falando a coisa mais bonita do mundo gente sabe o que é bonito vocês entenderem? é que quando a igreja fala você não pode ser aquele cristão que só fica pode e não pode você tem que entender por que que não pode quando você descobre o por que que não pode aí que é bonito o bonito não é o por que o não pode o não pode é feio às vezes fala mas não pode 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 por que o por que não pode é o mais bonito Jesus está dizendo que não pode olhar para a mulher do próximo porque diz olha o bonito é porque Jesus está falando que quando você casa você não só casa de corpo você casa com a alma então eu estou te ensinando que casamento é corpo e alma e não adianta estar com corpo junto mas com coração separado então se você amou essa pessoa se você se entregou por ela se você casou com ela esteja com teu coração nela esteja com teus olhos nela corpo e alma nela corpo e alma nele isso é casamento olha que coisa bonita homem levanta a mão os homens aí homem tem homem aqui sim ou não sim sim quando você escolheu uma mulher porque só pode escolher uma você renunciou todas as outras escolher uma é renunciar as outras tudo já era escolher uma é renunciar todas as outras levanta a mão as mulheres tem mulher aqui tem escolher um homem é renunciar todos os outros homens por mais galã que o outro seja quando você escolheu um você rejeitou os outros amém isso é bonito é um amor exclusivo a bíblia fala em cartas ao são paulo fala o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher que coisa fantástica um pertence ao outro um pertence ao outro um pertence ao outro porque que eu estou falando isso para que você entenda que as grandes infidelidades começam com as pequenas infidelidades entendeu porque que começou porque que teve o sexo porque começou com os olhares porque não fechou os olhos na rua não fechou os olhos no trabalho não fechou os olhos no celular não bloqueou o celular um conselho simples que eu tenho que te dar ora se você recebe um whatsapp indecente o que que você faz se você recebe um celular um whatsapp indecente o que que você faz o que que você faz você bloqueia na hora essa pessoa sem nem dar resposta para ela meu filho sem nem dar resposta para ela bloqueia pronto acabou o papo só que se você vai assim ó vai conversando ai respeito humano ai eu não vou falar nada ai você vai você vai você vai você vai você vai daqui a pouco tá colocando senha daqui a pouco tá falando umas coisinhas mais picantezinha e daqui a pouco tá mandando até fotinha já começa a mandar ó fotinha aqui o diabo é paciente ele vai pegando pouco a pouco ele vai cozinhando você olha para quem está do seu lado e diga abre os olhos amém tá entendendo sim ou não preciso acabar essa pregação eu tô com medo já vou passar de novo o horário hoje Jesus amado século XXI nunca mais vai me chamar aqui veja eu preciso falar vou falar duas coisas uma das brechas que você tem que fechar para não haver adultério no seu casamento é o que? a bíblia diz que a mulher não deve rejeitar o seu marido e o marido não deve rejeitar a sua mulher o que que acontece em muito casamento é que o homem quer a relação sexual a mulher não posso ah tô cansada ah não sei o que papapá nunca pode nunca pode nunca pode nunca pode vai minha filha vai Inés aí você começa a abrir ferida nesse homem você começa a abrir carência nesse homem esse homem começa a ficar subindo parede e agora eu não tô dizendo que ele tem motivo para ir para fazer isso mas seu homem é fraco você não pode abrir essa brecha cuidado mulheres não rejeitem vossos maridos e maridos não rejeitem vossas mulheres não acha que mulher não gosta de sexo não entenda uma coisa homem é fogão a gás mulher é fogão a lenha e eu vou dizer uma coisa para você homem é o seguinte ele acende rápido e apaga rápido é ou não é? acende rápido demais e apaga rápido demais a mulher é fogão a lenha tem que colocar gravetinho tem que colocar no seu tem que assoprar tem que assoprar tem que assoprar tem que fazer e demora para acender a lenha está molhada às vezes e demora e demora e demora e demora mas quando pega meu irmão não é difícil apagar então quando eu falo que o homem não deve rejeitar a sua mulher porque para a mulher também é importante e o jeito de a mulher entender o sexo é diferente do homem o jeito que o homem entende o sexo é diferente e os dois tem que dar-se prazer um a outro isso é próprio do casamento isso é lícito isso é lícito no casamento e isso é fechar a brecha também para o adultério amém? o termômetro do seu casamento a gente mede também pela relação sexual se relação sexual do casal está boa mostra que o casamento está bom se a relação sexual está fria do casal mostra que o casamento não está bom estou falando mentira casais? essa é uma questão agora preste atenção há há separações que são involuntárias que vocês também precisam vigiar por exemplo o marido que trabalha de caminhoneiro e que caminhoneiro e fica longos dias fora de casa esse homem vai ter que vigiar e orar porque no meio da estrada vai ter as periguete e a mulher está fora a mulher está longe ele vai ter que vigiar e orar sim ou não? mas não é só o caminhoneiro é o pedreiro que trabalha e vai assumindo obra em tudo que é lugar desse Brasil e fica um mês fora de casa fica dois meses ele tem que vigiar e orar mas ele não só ele a mulher que ficou em casa também todo mundo tem que vigiar e orar para não cair em amém? amém há casos também da doença um dos cônjuges fica doente não dá mais para ter a relação sexual não dá mais para ter uma vida afetiva não dá mais para ter uma vida de relacionamento sexual a outra parte vai ter que entender a outra parte vai ter que se sacrificar a outra parte vai ter que se mortificar porque o momento é diferente vocês estão entendendo? há separações que são involuntárias não queria que fosse assim mas agora é mas nada é motivo para o adultério nada é motivo para o adultério o adultério só é desgraça para a sua vida amém veja três causas principais da infidelidade aqui eu termino a leviandade primeiro leviandade o marido ou a esposa agora são sem escrúpulos tudo pode podemos assistir tudo podemos ouvir tudo podemos vestir tudo então tudo é liberado nesse casamento todo e qualquer série mesmo que tenha cenas sexuais a gente pode assistir filmes com cenas sexuais a gente pode assistir roupas indecentes a gente pode vestir quando um casal ele vai ficando leviano pouco a pouco ele vai dando brecha para o inimigo o marido tem que ser aquele que guarda o coração da mulher e fala não esse tipo de filme você não vai assistir não esse tipo de roupa você não vai vestir não esse tipo de coisa não isso é muito sensual isso aí não é para nós a mulher tem que guardar o marido o marido tem que guardar a mulher e quando faz isso está protegendo o outro e protegendo ele das outras e protegendo ela dos outros tem muito gavião filho cuida não cuida do que é teu amém se você pode tudo pouco a pouco vão entrando ideias doentias na cabeça pouco a pouco vai entrando coisas no seu coração vai ocorrendo uma mudança de mentalidade quase que invisível e pode levar a uma catástrofe então eu digo para vocês cuidado com o que vocês escutam cuidado com o que vocês assistem e cuidado com o que vocês vestem não é possível que o marido andando com a mulher nua do seu lado para todo mundo ver não é possível a mulher andando um maridão todo 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 solto para todo mundo ver não é possível que vocês se permitam isso o corpo da mulher pertence ao porque gente vamos mais uma vez você não pode ficar no porque não pode você tem que entender porque que não pode porque que não pode mostrar o corpo porque o corpo da mulher pertence somente ao marido e o corpo do marido pertence somente a então você não pode mostrar para ninguém as partes íntimas a sensualidade a sensualidade e as partes íntimas você mostra só para marido só mostra para e as roupas de hoje não está respeitando isso tudo isso tem a ver sim tudo isso é leviandade se você deixar a leviandade entrar o adultério entra amém segunda coisa severidade excessiva rigor exagerado também pode levar a um resultado desastroso ou seja quando você também é muito rígido quando você tem um rigor muito excessivo pode levar ao seu lar uma morada fazer do seu lar uma morada sombria um lar sem luz um lar sem alegria sem distração então cuidado quando eu falo ser muito rígido é um lar que não tem distração é um lar que não tem passeios é um lar que não tem sadias convivências então é uma é uma coisa que nada pode tudo muito rigoroso muito restrito o que que isso pode causar? uma reação violenta uma reação violenta e cuidado porque as vezes quando a mulher começa a se converter ela acha também que tudo é pecado então não posso mais fazer nada que tudo virou pecado e aí o marido vai se sentindo preso 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 e aí vai ter uma uma reação violenta a gente que é cristão e quando a gente se converte a gente também precisa ter um equilíbrio e saber que nem tudo é pecado eu tenho que saber discernir o que pode o que não pode o que convém o que não convém amém? então ao mesmo tempo tomar cuidado com o rigorismo porque pode gerar uma reação mais violenta ainda amém? terceiro e último ciúme o ciúme é uma pedra de tropeço para a fidelidade o ciúme torna a vida conjugal intolerável se você acha que você está ajudando sendo ciumento você não está você vai fazendo aquela relação ficar intolerável chega uma hora que a pessoa vai se sentir sufocada ela não está traindo ela não está traindo mas agora porque você está enchendo tanto saco você está aprendendo tanto é capaz de que agora ela traia pode acontecer porque o ciúme prende o ciúme começa a ser intolerável e o ciúme não é amor porque o ciúme revela falta de confiança o ciúme revela falta de confiança e ninguém consegue viver na falta de confiança você está entendendo sim ou não? sim diga não ao ciúme olha para que idade do seu lado e diga diga não ao ciúme amém meus queridos ficou claro a pregação foi difícil escutar ela hoje para alguns sim para outros eu só quero dizer para você entenda que ser fiel é dom de Deus não é só uma graça sua você vai precisar de Deus para você ser fiel amém se depender só de mim eu não vou ser fiel a minha igreja católica eu preciso de Deus segunda coisa importante segunda coisa importante entenda que não leve isso como um jugo pesado ai eu tenho que ser fiel ai eu tenho que ser fiel ai não leve isso como um jugo de amor eu tenho que ser fiel que alegria ser fiel como é bom ser fiel quantos frutos eu tenho na fidelidade porque que você é fiel porque eu amo a mim mesmo eu amo a minha esposa eu amo a minha família eu amo meus filhos e o mais importante de tudo quando eu casei o primeiro compromisso que eu fiz não foi com uma mulher e não foi com um homem se eu casei na igreja eu fiz um compromisso com Deus e é por isso que eu sou fiel que as pessoas vão te aconselhar assim ó agora se eu sou você mulher eu não sou besta não eu vou trair também é assim os conselhos do diabo os amigos do diabo sempre aparecem nessa hora aparece ou não aparece para de ser besta mas ai você tem que sempre responder mas você tem que entender uma coisa o meu marido foi infiel a minha mulher foi infiel mas Deus não foi infiel comigo e eu não vou trair porque a minha fidelidade é com Deus feliz de você feliz de você que talvez foi traído talvez foi traído aliás eu tenho que dar um conselho o meu conselho para você mesmo na traição perdoe perdoe tente fazer esse casamento retornar porque em muitos casos em muitos casos até mesmo de traição e adultério eu já vi isso várias vezes é possível uma restauração deste homem é possível uma restauração desta mulher é possível uma restauração deste casamento e os dois caminharem na santidade é possível mas digo para você feliz de você que as vezes tem um homem infiel uma mulher infiel e você diz assim eu não vou pagar com a mesma moeda o meu compromisso é com Deus e um dia você vai e um dia você vai chegar no céu um dia você vai chegar no céu e Deus vai falar e Deus vai ver que você está sozinho meu Deus eu não pude trazer meu marido porque meu marido me traiu está com outra minha mulher meu homem me traiu está com e Deus vai olhar para você e vai te dizer vinde bendito do meu pai porque ele te traiu ele foi infiel a mim ela foi infiel a mim mas você permaneceu fiel até a morte você permaneceu fiel até a morte o que eu quero dizer não importa o que o outro faça é você que tem que ser fiel porque o teu relacionamento é com Deus amém último conselho ajude os que estão passando por um teste de fidelidade conjugal existem amigos que você conhece existem amigas que você conhece que estão precisando da sua ajuda e porque tem muita gente aparecendo e vai aparecer no ouvido deles dizendo que eles tem que separar que eles tem que divorciar e vem os amigos do diabo você tem que ser sempre aquele que falar você é casado na igreja vamos lutar pelo teu casamento vamos lutar pelo teu casamento eu estou aqui para ajudar eu estou aqui para jejuar eu estou aqui para interceder eu estou aqui para rezar vamos dialogar vou levar você para o padre vamos se confessar vamos restaurar esse casamento você tem que ser aquele que luta pelo teu e luta pelo dos outros amém glória a Deus glória a Deus viva o casamento viva o casamento viva fica em pé eu e minha casa serviremos ao Senhor 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 levanta a mão os casais agora levanta a mão os casais eu quero ver se tem uma aliança aí tem uma aliança aí? tem aliança aí? tem que andar com aliança sim ela é um sinal visível de que você ama teu marido ela é um sinal visível de que você tem pertença que você é casado que você ama ela é um sinal visível ande com a tua aliança mostre pra todo mundo que você tem um coração que já habita uma pessoa dentro amém? nunca tenha vergonha da tua aliança mesmo que o casamento esteja em ruínas eu tenho alguém pra amar e eu não posso amar a outra pessoa olha pro teu marido você que tá com o seu marido com a sua mulher diga aí eu não tenho outra pessoa pra amar só você eu não posso ter olhos pra outra pessoa só pra você o meu coração é só pra você o meu corpo é só pra você a minha alma é só pra você olha que coisa linda eu e minha casa vai eu e minha casa serviremos ao Senhor eu e minha casa serviremos ao Senhor eu e minha casa eu e minha casa serviremos ao Senhor eu e minha casa eu e minha casa serviremos ao Senhor é que teus braços a minha família vai a minha família é o que? é uma bênção vontade de Deus maior riqueza maior riqueza a minha família é uma bênção vontade de Deus maior riqueza amém? diga comigo cuida do meu casamento Jesus cuida do meu casamento Jesus eu quero dizer uma coisa pra você para homens e para mulheres ser fiel é também renunciar toda pornografia Jesus falou que o adultério começa com os olhos e as vezes homem você tem visto muita pornografia no seu celular você está cheio de grupo de whatsapp tu fala pra homens e pra mulheres cuidado ser fiel é também jogar fora toda qualquer pornografia quantas mulheres eu já tive que ouvir dizendo meu marido só vive se deleitando com pornografias e eu não sinto o amor dele mais por mim quantas vezes eu também vi o contrário porque a pornografia estraga a tua visão estraga o teu amor e contamina os teus olhos e contamina o teu coração e talvez hoje seja muito bom você se arrepender deste pecado e isso vai fazer você porque que não ver pornografia para que você tenha um coração mais puro um olhar mais puro para amar aquele que você escolheu aquela que você escolheu amém a minha família é uma bênção vontade de Deus maior riqueza maior riqueza a minha família é uma bênção a minha família é uma bênção vontade de Deus maior riqueza amém 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 Obrigado.